Embora às vezes possa parecer estranho Água de um rio enche o oceano O peso de um sentimento é muito relativo Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo Eu vivo a te amar Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do ex-abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é um sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais fria E o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa um final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Esperando, esperando você voltar pra mim Esperando, esperando você voltar pra mim Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é um sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais fria E o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa um final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Esperando, esperando você voltar pra mim Esperando, esperando, esperando você voltar pra mim